A CIDAS E A RACARAS Esse é o tigrão mais gostoso do Obracadabra Vai me sequim Toque, toque, toque Toque, toque, toque Abre a porta logo, que eu quero entrar Vá tienta se esconder, o tigrão vai te pegar Toque, 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 toque Sou tão tigrão gostoso, sou péssima É na hora do espanto que o bicho vai Toque, toque, toque Então toma, em cima, em baixo É, 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 é Então toma, em cima, em baixo Quero, 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 quero Toma, toma, toma Então toma A RACARAS A gente vai dançar Pega na porta, joga na sala Na porta do quarto e toma Pega na porta, joga na sala Volta aqui, volta aqui e toma Pega na porta, joga na sala O sucesso Tcham, 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 tcham Então toma Pega na porta, joga, tcham, 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 t Vamos começar com o Lágrima! Adiós! Sim! Inletricas! Assim que eu não pense Dá para agradec' e ligar pra cá Dulce o que eu quero aqui ada codificando Enfim ao outro Eu acho que eu quero lá Marcelo Vem aqui Él hindera vem aqui Antes O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Bela, bela, bela Por favor. Ela joga no fim e ela toma a calça Ela joga no fim e ela toma a calça Ela joga no fim e ela toma a calça Essa é a minha graça, galera